No início da tarde da última quinta-feira, dia 12, a sessão de inteligência da Polícia Militar de Pimenta Bueno logrou o êxito em localizar e prender a dupla João Carlos de Melo, 33 anos, morador da cidade de Vilhena, e Joel Berson Madeira da Silva, 30 anos, morador de Pimenta Bueno, os quais são acusados de terem praticado diversos furtos e roubos em Pimenta Bueno e região. Também foi recuperada uma motocicleta CGFAN. Esta motocicleta foi roubada na cidade de Cacoal no dia 4 de fevereiro. Se trata de uma CGFAN, de placa NBG 5172, e a vítima, Maria Madalena Gregianini. Você cometeu esse furto? Está arrependido? Pouco. Já tem passagem pela polícia? Essa é a primeira vez? É, eu comecei a usar umas drogas aí, me mandei. Estava trabalhando aí, parei de trabalhar. Você é usuário de droga? Já estou há um tempo? Ah, já estou há um tempo já. Bom. E aí os furtos é para manter o vício? É. E trabalhar não é bom não? É, ué. Mas como vai trabalhar? Só nohão, nohão. Você perdeu na droga e não trabalha? É, não consigo não. Você mora aqui mesmo em Pento? Oi? Você mora aqui mesmo em Pento? Não, estou lá de Rolinho de Moura. A pessoa que foi vítima ali do seu furto, o que você tem para dizer para ela? Sei lá, eu estou... não sei falar não. O senhor não é só pagar pelo erro. Você está sendo acusado de um furto de uma moto. Não roubei nada não. Fui trabalhando. Você trabalha no quê? Trabalha em fazenda. Trabalha na fazenda? É. Não mexi com roubo nenhum não. Por que você foi conduzido aqui para a delegacia? Pegaram o trem preidado lá, não roubei nada não. Não sabia. E essa moto? Não sabia que era preidado não. Era baiano. Furtuela? Não sei. Você estava com a motocicleta? Estava comigo, não sabia lá. Você já foi preso? Não. Primeira vez.